E no próximo mês vai acontecer uma feijoada em prol de dois jovens aqui de Três Lagoas que estão passando por problemas de saúde. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre este assunto. Lucas Santos, empreendedor, casado e pai. Lucas também enfrenta um tratamento contra um câncer aqui mesmo em Três Lagoas. Mas o câncer maligno não retrocede e ele precisou ir para São Paulo em busca de acompanhamento especializado. Amigos e familiares pedem ajuda financeira para arcar com tratamento, o que custa caro. Publicações pedindo ajuda foram postadas nas redes sociais. Agora vamos conhecer outra pessoa, a Cássia Sibeli. A atendente de 35 anos sofreu um grave acidente no dia 4 de junho deste ano. Ela pilotava uma moto quando um carro que não respeitou a preferencial a atingiu. Cássia teve múltiplas fraturas pelo corpo. Perdeu 90% dos dentes e teve que ser encaminhada para tratamento em Campo Grande. Assim como no caso do Lucas, amigos e familiares da Cássia também estão pedindo por ajuda nas redes sociais. E foi pelas redes sociais que a história dos dois jovens chamou a atenção do Bruno Patrese, voluntário que sempre ajuda nas questões sociais de famílias que precisam. A história da Cássia e do Lucas foi uma história que se tornou público, né? Aí nas redes sociais, aí pelas mídias. Então foi assim que eu tomei conhecimento, né? Da história da Cássia, que foi uma menina, uma jovem, bonita, que trabalhava aí no comércio de Três Lagoas, onde elas sofreram um grave acidente de moto, de trânsito, e teve o corpo inteiro quase todo quebrado, várias partes do corpo aí quebrado, inclusive o rosto, o maxilar, perdeu todos os 90% dos dentes da boca e passou por cirurgias e inclusive foi ontem para Campo Grande, vai passar por mais duas cirurgias e está num estado bem crítico mesmo e é onde as amigas abraçaram a causa para poder estar ajudando ela com rifas, com algumas coisas e foi onde eu tomei conhecimento. E o Lucas, a mesma coisa, foi através das redes sociais também, através de amigos em comum, né? Também, só que o caso do Lucas já é, ele está em tratamento oncológico, né? O Lucas, ele tem câncer já, já está num estágio bem complicado, esteve em São Paulo agora, esses dias atrás lá, buscando por tratamentos e inclusive ele não foi compatível com um certo tipo de tratamento, que a família tinha esperança, ele não aguenta mais a quimioterapia e está num caso muito delicado também. O Lucas é um menino bem conhecido aí na cidade também, bastante querido. Bruno realiza todos os anos uma feijoada solidária, onde todo recurso é revertido para alguma causa social. E neste ano, a verba conquistada com a venda dos ingressos será revertida para ajudar no tratamento de saúde de Lucas e da Cássia. É isso mesmo, são oito anos de feijoada e sete anos foi revertido para a construção de reforma de casas, né? Graças a Deus não teve casa até então dia 10, né? Que eu fiquei sabendo, inclusive veiculado por vocês, teve uma casa que pegou fogo agora dia 10, inclusive o dono da casa veio a óbito também, mas então sete anos a gente fazia para casa. Então esse ano não teve casa que pegou fogo, né? Por um lado, bom isso. Então eu decidi reverter toda a renda, né? Que é 100% da nossa renda é revertida, para essas duas causas sociais aí, que é o Lucas e a Cássia Sibeli. Toda a renda da feijoada que acontece no dia 16 de julho será revertida tanto para a família da Cássia, quanto para a família do Lucas, que estão passando por este momento difícil. A oitava edição da feijoada acontece no dia 16 de julho e os ingressos já estão à venda. E o voluntário conta com o apoio de toda a comunidade treslagoense. Esse ano foram sete anos num local conhecido ali na beira da lagoa, que nós fizemos a nossa feijoada. E esse ano, também em comemoração a oito anos aí de feijoada, nós estamos num local novo, que é aqui onde estamos gravando, que é no Estação Três Lagos, um local novo, aconchegante, onde todos já conhecem aí, um local bem bacana, é bem maior também, né? E vai ser aqui dia 16 de julho, vocês anotem aí dia 16 de julho, a partir do meio-dia, é um domingo, né? Você pode trazer a sua família, pode trazer o seu filho, né? Nós vamos ter aqui espaço kids com monitor para cuidar das crianças, feijoada à vontade do meio-dia às 17 horas, com várias atrações musicais. E lembrando que bebida é vendida separadamente.